Oi meus amores, tudo bem com vocês? Primeiro dia do ano, meu primeiro vídeo do ano de 2019 e eu não poderia estar mais feliz de fazer esse vídeo e compartilhar com vocês essa conquista que na verdade não é só minha, é nossa, que é a minha tão sonhada Tcharam! A nossa placa de 100 mil inscritos aqui no canal, gente E é com muita alegria, muita honra que eu venho trazer e dividir com vocês esse momento Vem cá, dá oi pro pessoal Oi Você quer abrir como mãe? Quer, né gente? Então vamos lá, vamos abrir porque estamos todos ansiosos pra saber como é que vem Ai gente, ai muito obrigada gente, é graças a Deus primeiramente e a cada um de vocês E a minha família também, que sempre me apoia, minha mãe no Brasil, que é minha fã número 1 E muito obrigada mesmo a todos vocês pelo carinho que eu recebo, pelos comentários, por cada joinha que vocês deixam Vocês não tem noção o quanto vocês me deixam feliz e motivada a gravar mais e muito agradecida Então vamos abrir pra ver como é que é Então vamos abrir aqui agora, gente, primeira vez, ó, que eu cortei aqui Então vamos lá Tcharam Tem coisa em cima Olha, gente Olha pra mim que tá vindo Vem isso aqui, essa espuminha E olha que lindo Uma carta, gente, do YouTube E um cartãozinho que eu vou ler pra você Vamos ler a carta primeiro, gente, vamos deixar pra aqui Ok Você completou uma coisa que poucos criadores de conteúdo do YouTube conseguem Ler mais alto Você é o quanto sou a marca de 100 mil pessoas inscritas no seu canal Cada pessoa que está inscrita no seu canal foi tocada pelo que você criou Eles foram inspirados, desafiados e entretidos Você alcançou essa marca com um trabalho duro, perseverança e provavelmente um bom senso de humor O que você conquistou não pode ser tirado de você E nós gostaríamos de reconhecer o seu esforço com esse trabalho Com essa placa prata É um pouco da nossa estima e respeito Um milhão de inscritos pode parecer muito pra você Mas é mais perto do que você imagina E nós estamos torcendo por você Parabéns, sinceramente Susan Jovitsky CEO YouTube Então essa é a cartinha Cuidado com a minha cartinha, meninos E agora, finalmente, vamos abrir a nossa placa de 100 mil inscritos Olha isso Tira as mãozinhas É, ninguém pode mexer Deixa a mamãe pegar Olha, gente, ela vem no plástico Calma, gente, calma, calma, meninada Calma, meninada Espera Josh, para, espera, gente Deixa eu ler aqui Olha só Lopes for passar 100 mil inscritos Meu Deus Que maravilhosa Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar Olha isso, gente Espelhada Tem esse aqui É um alto relevo Olha Olha, gente A continha É alto relevo Que você põe assim, ó Você sente, sabe O triângulo Olha aqui O nome Meu nome Fábia Lopes Gente, olha como é linda Nossa, muito linda, né? E depois Eles têm que se inscrever Para o nosso canal É Quando o seu canal chegar a 100 mil Vocês também vão receber Eles têm igual Muito E, gente Eu vou fazer igual Minha amiga Carol fez Eu vou até perguntar Para ela Onde foi que ela comprou Uma moldura Porque eu quero Emoldurar Para não correr o risco De, né, gente Acontecer algum acidente E estragar Porque, nossa É Como diz a Carol É a concretização De um sonho E um sonho Que eu imaginava Que iria demorar Muito tempo Para acontecer Mas, graças a Deus E a vocês Nós conseguimos Fechar 2018 Com esse sonho Concretizado Agora, em 2019 É correr atrás De novos sonhos Quer segurar um pouquinho? Cuidado Tá Não cair no chão Não é pesado Não é pesado Mas segura, hein Linda Ai, gente Então é isso Muito obrigada A todos vocês Mais uma vez Pelo carinho Pelo respeito Por toda a ajuda Por todo o apoio Que vocês dão sempre Aqui no canal Só mesmo É gratidão A Deus E a vocês Muito obrigada Por fazer do meu sonho Realidade E olha aqui atrás, gente Olha Vem aqui Se você Caso a gente queira Pendurar na parede Vem aqui O lugar de Colocar no prego Aveludado Aqui atrás Olha, gente Muito linda Bom, meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado E eu desejo De todo o coração Que todos vocês Tenham um 2019 Muito abençoado Que Deus abençoe Cada um de vocês Com muita saúde Muita paz Muita prosperidade Tanto pra vocês Quanto pra famílias De vocês também E é isso Espero que a gente Espero que a gente Continue firme Aqui nesse ano De 2019 E que a nossa família Cresça cada vez mais E que a gente Continue sempre assim Com esse respeito Mútuo Que temos Um pelo outro Eu por vocês E vocês por mim Pela minha família Muito obrigada Um grande beijo Fiquem com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau